Shalom galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, canal hebraico com Morel Wallace. Nesse vídeo eu quero falar sobre o livro, as Lamentações do profeta Jeremias e precisamente sobre o capítulo 3, para a gente poder concluir a sequência dos capítulos acrósticos da Bíblia. São aqueles capítulos da Bíblia que tem aquela sequência do alfabeto hebraico, como eu falei no primeiro vídeo. E esse livro, Lamentações, na Bíblia hebraica, ele fica numa sessão chamada Ketuvim, que são os escritos. Porque a Bíblia hebraica, ou o Tanar, tem os mesmos livros da Bíblia protestante. Só a sequência, que é diferente, mas são os mesmos livros. E é interessante que o capítulo 3, ele tem 66 versículos. E a cada 3 versículos, eles são escritos inicialmente, cada palavra, com a letra do alfabeto hebraico. Por exemplo, o versículo de número 1, onde a gente lê assim, em hebraico, Eu sou, homem, que vi a aflição. Em hebraico, é ani hagever ra'a'oni. Ou seja, onde eu leio eu sou, no primeiro versículo do capítulo 3, está escrito em hebraico ani. E ani começa com a letra alif. Aí, conta 3 versículos. O versículo 2, também começa com a letra alif. Versículo 3. E no versículo 4, está a palavra bilá. Bilá, besari, veori. Ou seja, fez envelhecer a minha carne. Então, começa com a letra bet. E assim vai a sequência. Ou seja, são 66 versículos, que repete cada letra do alfabeto hebraico, 3 vezes. Interessante que 3, 66 dividido por 3, é igual a 22. E 22 vezes 3, é igual a 66. Matematicamente, Deus fez tudo certinho. Só mesmo, só mesmo a mente poderosa de Deus, para deixar esses detalhes nas suas escrituras, para a gente entender, pessoal, que Deus está no controle até mesmo da composição das escrituras sagradas. Interessante que esse livro, esse capítulo 3, ele tem 66 versículos. Isso me chamou a atenção porque toda a Bíblia protestante, ela tem 66 livros. Será que não seria aí uma confirmação divina de que tanto o primeiro testamento como o segundo testamento, quando eles se fundem, será que não seria uma permissão divina ter esse conjunto, essa biblioteca de 66 livros, para a gente poder desfrutar de todos os bons conselhos da vida? E para a vida, medite sobre isso, tá bom? E olha, se inscreva no meu canal, dê um like, compartilhe, tá? Se você precisar de aula de hebraico bíblico, particular, online, presencial, em grupo, pode falar comigo, tá bom? O telefone está bem aí, manda um zap, faça contato, que a gente dá um jeito, tá bom, pessoal? Shalom e até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto, hein?